O que nós vemos e entendemos a Grécia como o momento da extrema beleza, o momento de maior beleza, que nós vamos chegar àquela questão do clássico greco-romano. Mas os gregos não foram sempre clássicos. Os gregos fizeram obras como essa da esquerda aqui. Eu peguei aqui, só selecionei quatro imagens em períodos diferentes. Primeiro, o couros. O couros é de 650 ou antes. Ele lembra muito as figuras da Mesopotâmia e do Egito também. Figuras estáticas, duras, tronco triangular, bem acentuado, assim como a segunda também, a Apolo de Tenere, o tronco bem triangulado, ombros largos, e o cabelo, aquele tratamento no cabelo, que lembra também o tratamento das figuras na Mesopotâmia. Não dava para colocar aqui, mas nós temos tantas figuras, os querubins, os reis persas, por exemplo, e com os fenícios transitando por todo aquele mar Mediterrâneo, saindo do Oriente Médio, de onde é a região da Palestina, Israel, e indo pelas ilhas, passando por Creta, por exemplo, que é muito importante, porque a cultura grego-romana, grega, desculpa o nome do teu romano, a cultura grega, ela passa primeiramente pela, ela passa pela, por Creta, Creta, onde tem o Palácio de Quinossos, onde tinha, na mitologia aponta, o Minotauro, que vivia dentro do Palácio de Quinossos, que o palácio seria uma, uma, um labirinto, que ninguém que entrasse lá conseguiria mais sair, porque era difundido isso. Aliás, a mitologia, digo para você, a mitologia sempre está a serviço de um poderoso, de um poder, sempre. A mitologia, sim, ela é, às vezes, didática, ela é educativa, mas ela faz parte para a manutenção de um determinado poder, sempre. Portanto, essa ideia aqui, quem é que vai entrar lá naquele palácio, que era o Palácio do Rei? O sujeito acreditava que tinha um Minotauro lá dentro, e se entrasse, não conseguia sair, porque era tão grande que ele se perderia lá dentro. Pô, você vai entrar? Ninguém entra. Então, já era um jeito de barrar muita gente e não ter invasão no palácio. Tranquilo, né? Uma forma de manutenção do poder. Bom, voltando aqui no slide, nós temos aqui um couros, chamada representação do homem na escultura grega, ou coré, quando era mulher, ou aqui, que é um apolo, chamado de apolo de Tanaé, de 560, já mais adiante. Um apolo do templo Portonatio. Isso quer dizer, esse templo Portonatio, ele está lá, é um apolo desse templo, não é necessariamente o nome dele, possivelmente um apolo, sim, um deus, mas percebe-se já que ele tem uma indumentária, ele tem um tecido que cobre seu corpo e feito de, feito, terracota, oca, porque a terracota, ela não é maciça, quando é escultura, senão ela trinca, tem que ser oca. As peças de escultura, por exemplo, uma cabeça, ela precisa tirar, precisa tirar, uma escultura de uma cabeça, por exemplo, precisa que limpe o miolo dela para que as temperaturas não vá rachar, porque se ela ficar maciça, ela trinca toda. Então, se você deixar oca, ela não trinca. Bem, é uma questão técnica, né? Aqui chegamos no apolo de Belvedere, que chega naquela beleza, que é a beleza procurada pelos gregos. Bom, aqui sim, é o período clássico. Aqui é o período clássico. Estes aqui, esses dois anteriores, são do período arcaico. E este, um intermediário entre os dois. Já em movimento, percebe-se que ele já desenvolve um movimento. Enquanto o apolo já está em absoluto poder do espaço. E mais, por que clássico? Porque nesse período, nesse período, se trabalhava as proporções. A proporção, a busca pela perfeição, porque só Deus é perfeito. E quanto mais eu me aproximar da perfeição, mais próximo eu estou de Deus. Era essa. ou dos deuses, porque lá é politeísmo. Aqui em cima é a acrópole, isto é, a parte do topo acima da cidade, a cidade grega está aqui, de Atenas. Aqui, construções antigas ainda. E aqui em cima, o propileus, propileus é a entrada da acrópole. E lá dentro, este que é o pártemon. O pártemon, que é este aqui de baixo. onde está a beleza? Os gregos vão entender que, baseados na natureza, nós temos uma percepção de daquilo que é harmônico, daquilo que é proporcional. E essas três palavras, harmonia, proporção e equilíbrio, portanto, o templo pártemon, ele é um dos mais simbólicos da Grécia Antiga, que ele contém todos esses elementos. Por exemplo, era na natureza que eles percebiam o tamanho de um tronco de árvore, a relação da sua grossura com a sua altura. E é assim que eles vão produzir uma escala de proporção. Por exemplo, na representação da figura de um homem, porque raramente faziam das mulheres. Normalmente, quando eram deusas. Diana, por exemplo, mais tarde, vai fazer Diana. Uma cabeça equivaleria a um sétimo do corpo, isso é, sete partes iguais do corpo. Mas mesmo entre eles tinha um outro escultor que propunha que um corpo tinha oito cabeças para ficar mais esguio. Mesmo entre eles havia divergência. e eles procuravam nessas proporções da natureza o equilíbrio e a proporção. Então, aqui também, no Pártenon, se encontram esses quesitos importantes para a cultura clássica greco-romana. Então, quando nós falamos de clássico greco-romana, não, Roma ainda não chegamos. os templos onde não era lá dentro, não se rezava. Pouco se frequentava o templo. O templo grego era usado e aproveitado mais no seu entorno. E o sujeito chegava à sua beirada e ali solicitava aos deuses. Aqui nós temos representações. E a maioria das esculturas gregas que ainda temos hoje não são necessariamente gregas. Elas são romanas, cópias romanas do século II, isso é de 150 aproximadamente, depois, antes de Cristo, quando no período helenístico, já os romanos estão invadindo a Grécia. E eles incorporam a cultura grega, eles incorporam toda a estilística grega e vão copiar. Os romanos são excepcionais copiadores. E eles vão copiar, por exemplo, aquele Fauno Barberini, é um nome novo, Fauno Barberini, porque ele era de propriedade do Barberini, o Papa Barberini, que ficou Papa, numa família nobre, riquíssima, de Roma, e que tinha entre suas peças essa aqui e o Papa Dorado. É uma cópia romana do século II, depois de Cristo, esta aqui. Esta aqui, Laoconte e seus filhos devorados pela serpente. Isso é um detalhe só do rosto. É uma cópia romana de 50, depois de Cristo, mas do original grego que seria de 200 antes de Cristo. E que não se encontra o original, que se perdeu. Mesmo esse Laoconte, ele é uma figura forte aqui, para não exceder, só pôs o rosto dela, é uma figura que tem as serpentes e os filhos dele estão em volta, e ele segurando a serpente vai ser morto, porque ele foi penalizado pelos deuses para morrer. E o Laoconte é uma passagem mitológica. Quem restaurou essa obra aqui foi Michelangelo, lá no Renascimento. E aqui, à direita, o maior exemplo, que é a Vitória Alada de Samotrácia, que é o maior exemplo da arte grega helenística, desse período que vai, depois da morte de Alexandre o Grande, 323, 300 e pouco antes de Cristo, até a invasão realmente dos romanos e que tomam tudo para si. Quando os romanos, no século, em 117, por exemplo, 117 depois de Cristo, é o momento de maior ampliação do Império Romano. Portanto, a Grécia já era dele, já fazia tempo. Eles já estavam invadindo a Grécia cada dia mais. E essa figura que lembra essas figuras que vão na frente dos navios. Se fôssemos traduzir para o nosso tempo, para o nosso espaço, ela lembra as carrancas do Rio de São Francisco. Não a minha estética, porque essa é a estética de uma deusa alada, linda, com corpo escultural, aliás, é uma escultura, mas um corpo muito proporcional, as vestes coladas ao corpo, o que caracteriza o estilo helenístico, são esses tecidos tipo roupa molhada encostada no corpo, isso é que caracteriza o helenismo. e a asa. Falta ali, claro, a cabeça, porque o tempo foi pra cá, vai pra lá, durante o período, especialmente o período do cristianismo, essas coisas não tiveram muita importância. da frente, de novo, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo. Legenda Adriana Zanotto